Depois, o que vocês acharam? Agora é ela. Uma esperança em mim Que quer permanecer Me leva a caminhar Além da solidão Que trago em meu peito Com profundas raízes Feitas de sofrimento Se por toda parte do tempo Quer desmoronar Aquilo que foi grande Intenso e desmumbrante Não deixo que acabe Com o meu sentimento E todas as lembranças Sigo com minha luz Com toda a minha dor E com o meu desejo Eu vou, eu vou Em busca do prazer E da felicidade Eu vou, eu vou Sei que posso conquistar Tudo o que desejar Com fé e confiança Buscando é que se alcança Do improviso Do improviso dos passos Do improviso dos passos Não deixe do improviso dos passos Eu vou, eu vou, eu vou Eu vou, eu vou, eu vou Eu vou, eu vou Eu vou, eu vou Eu vou, eu vou, eu vou A CIDADE NO BRASIL